Sobre as ondas frias de um mar imenso Sonhei com você num barco a navegar Admirando as espumas brancas Que as ondas fazem ao se encontrar De repente surge a maré pra vir Que fez o barquinho naufragar Forte correnteza levou nas águas Eu fiquei na praia, seu nome a chamar Ao ver seus cabelos sumindo nas águas Por quanto chorei Corri pela praia, seu nome chamando Gritando, gritando e assim acordei Acordei chorando e senti as lágrimas Correndo em meu rosto em horizontais Como que indicando o caminho certo Por onde parti e não voltou mais Nesse mar da vida sou um barco velho Que sem ter destino andou no gás Esse pesadelo de sonhos malditos Foi o resultado de te amar demais Ao ver seus cabelos sumindo nas águas O quanto chorei Corri pela praia, seu nome chamando Gritando, gritando e assim acordei Gritando, gritando e assim acordei Que sem ter destino e assim acordei O quanto chorei Que sem ter destino e assim acordei Que sem ter destino e assim acordei